Oi crianças, tudo bem? Aqui é a Pro Cris e hoje a Pro voltou com uma atividade bem legal. Ela se chama Descobrindo os Sabores e tudo que nós vamos precisar são de frutas. Bom, para este momento, a sugestão que nós trouxemos. Os papais vão pegar uma toalha de mesa, podem forrar sobre a mesa mesmo ou podem forrar no chão para fazer um momento como se fosse um piquenique. É pegar as frutas antes de descascar, disponibilizar em bandejas ou na própria toalha as frutas com as cascas ainda para as crianças explorar, sentir as texturas, ver as cores, os tamanhos deixar eles mexerem mesmo, para ver a curiosidade deles. Em seguida, o segundo momento da brincadeira, vocês vão disponibilizar a fruta cortada. Então, vai ser assim. Então, as frutas que vocês disponibilizaram para as crianças, ainda com casca para eles explorarem, para eles manusearem, vocês vão descascar, colocar num potinho de plástico de preferência, tá? E também disponibilizar nas bandejinhas, no alcance da criança. Então, vai colocar as frutas descascadas na bandeja e deixar da mesma forma que estavam as frutas com casca, para a criança manusear, explorar da forma que ela quiser, ter a curiosidade de levar na boca ou não, dessa forma que a brincadeira fica mais prazerosa. Qual o objetivo dessa atividade? É estimular e desenvolver o sentido do paladar, instigar a curiosidade, explorar novas experiências, descobrir novas texturas e, além disso, desenvolver o hábito de uma alimentação mais saudável. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa, divirtam-se e até a próxima!